Música Muito bom dia pra você que acompanha a programação do Canal Rural nesta manhã de sábado. Seja bem-vindo ao Estúdio Rural. Estamos aqui no Estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá, que aliás fica dentro do AgriHub, dentro do prédio da FAMAT, a Federação da Agricultura e Pecuária aqui de Mato Grosso. E hoje o nosso convidado vai bater um papo com a gente, é o novo superintendente justamente do AgriHub, o Paulo Ozaki, que está aqui comigo. Meu amigo, seja bem-vindo, tudo bem? Bom, cara, prazer estar aqui, nesse ambiente super legal aqui dentro do AgriHub. Pra mim é um prazer inenarrável estar aqui com vocês, nós somos amigos na vida pessoal e é interessante, novas fases chegando, coisas boas vindo aí. Legal, você falou em novas fases, Paulo, eu acho que vale a gente fazer uma recapitulação breve aqui da tua vida profissional, da tua jornada ligada ao agronegócio. Você durante muitos anos deu entrevista, inclusive pra mim aqui pro Canal Rural, falando sobre números de safra, números de produção, tem um vínculo muito grande com a própria Federação da Agricultura. Eu queria que você relembrasse um pouquinho pra gente posicionar nossos telespectadores aqui sobre o Paulo Ozaki nessa carreira de agro. Muito bom, bom, sou engenheiro agrônomo, né, cara, e em 2014 eu entrei aqui no sistema, lá no IMEA, no Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária, onde a gente se conheceu. E ali, bom, trabalhei em algumas cadeias específicas, né, de bovindo cultura de corte, depois fui pra gestão, né, técnica, gestão de projetos, até que final de 2018 eu saí do Instituto, fui pro mercado, né, fui trabalhar em algumas empresas, uma empresa de nutrição animal aqui, e como você bem sabe, também sou podcaster, né, você também tem o seu, e eu acabei em 2021 indo pro empreendedorismo, então até hoje tô tocando meu podcast e tudo mais, e é interessante dizer também que o podcast foi uma sementinha plantada no AgriHub, lá quando eu tava no IMEA, porque o AgriHub foi um projeto que saiu dentro do IMEA, de dentro do IMEA, junto com o Daniel, que você já trouxe aqui algumas vezes, né, e foi naquela época que me despertou essa sementinha do empreendedorismo, né, e foi quando eu comecei a produzir o Agro Resenha Podcast, e nunca mais parei. E aí, em 2021, tive a grata surpresa de poder viver, né, da minha arte, vamos dizer assim, né, do podcast, e até esse ano agora, ainda continuo com o podcast, mas surgiu essa oportunidade, né, que eu vejo que é muito próximo ao que eu faço, que é conectar pessoas, no fim das contas, o podcast é uma maneira que eu tenho de contar a história de gente e conectar pessoas. E o AgriHub é um pouco disso também, a gente entender, de fato, as pessoas, né, os produtores rurais, e conectá-los a quem tá fazendo acontecer, né, quem tá empreendendo, fazendo, trazendo tecnologias, né, inovações, pra levar pro campo, né, cara. Então, tomei essa decisão, não foi uma decisão rápida, né, nem muito difícil também, porque são coisas muito complementares, e aí estamos aqui agora, 2023, assumindo aqui o trabalho muito bem feito anteriormente pelo Otávio, né, que deixou um legado aqui, grande amigo também, a gente, inclusive, fizemos, nós fizemos aqui um projeto juntos aqui no AgriHub ano passado, né. Então, é uma alegria muito grande, tô bastante confiante e, assim, muito feliz, cara, pelo retorno que eu tenho recebido das pessoas, né, dos parceiros aqui do Hub também, especialmente aqui também do Canal Rural, né. Então, temos coisas boas indo aí pela frente. Legal. Vamos recapitular um pouquinho também, Paulo, a história do AgriHub, né. O Paulo, você falou muito aqui em conectar pessoas, e acho que essa é realmente a grande vocação do próprio AgriHub, aliás, o nome já, né, sugere justamente isso. Agora, o tempo passa muito rápido, né, e eu estava conversando com você recentemente, a gente, vendo um pouquinho o histórico, numa apresentação sua aqui do AgriHub, é uma iniciativa desde 2016, se eu não estou enganado. Ou seja, já estamos aí com vários anos, né, daqui a logo, logo, completa uma década de trabalho, e um trabalho que muitas pessoas ainda não enxergam, mas quem vivencia, quem observe as empresas que participam, os produtores que participam, compreendem perfeitamente a importância que tem justamente de proporcionar essa conexão e ajudar a promover a tecnologia voltada especificamente para as necessidades do campo. Sim, é isso aí. A inovação, ela é um negócio que você não consegue pegar na mão, né, Patrônio? Não é uma coisa que, não é um produto, né, não é uma coisa palpável, né. Inovação, muitas vezes, requer entendimento, requer tempo, né. Então, de fato, é uma coisa que muitas vezes é difícil para as pessoas, para as empresas, né, para todos esses interessados que estão aqui no agronegócio do Estado, enfim, no agronegócio como um todo, é difícil muitas vezes entender, né. Mas a gente acredita muito no poder de conectar, né, pessoas, soluções, soluções que, de alguma maneira, vão ajudar o produtor a ter um desempenho melhor. No fim das contas, quando o produtor tem um desempenho melhor, o agronegócio cresce, né, a produtividade aumenta, há pelo menos uma redução de custos, tudo isso, ele favorece para que cada vez mais o agronegócio do Estado, né, o agronegócio no Brasil, ele continue prosperando. A gente sabe que as coisas que trouxeram o agronegócio até aqui hoje foram muito importantes, né, a ciência trouxe muita coisa, gente, né, que trouxe o agronegócio para onde a gente está aqui, mas cada vez mais eu leio sobre inovação, eu leio sobre como as coisas acontecem no universo, né, no mundo, a gente sabe que o agronegócio para onde daqui 50 anos, não necessariamente foram aquelas pessoas que trouxeram até aqui que vão levar até lá. Então, a gente tem aí um mundo de pessoas que estão pensando nisso, estão pensando em maneiras de fazer melhor, né, e passa muito pela tecnologia, passa muito por pessoas, tive um evento agora recente lá em São Paulo que mostra muito isso, né. Existem muitas tecnologias, existem formas de fazer, inteligência artificial, blockchain, tudo são coisas, são métodos, né, para você inovar, mas tem um componente super importante dentro desse processo que são as pessoas, né, cara, a gente não pode esquecer das conexões, especialmente no nosso setor no agronegócio, né, a gente não pode esquecer dessas conexões, porque no fim das contas é isso, né, a gente tem tecnologia, a gente tem um catatau de coisas, né, que a gente pode usar, mas se as pessoas não tiverem confiança, se as pessoas não compartilharem, né, não tiverem essa predisposição a se expor e colocar ali as suas ideias, muitas das inovações, elas não surgem quando não há esse compartilhamento. Então o AgriHub, ele vem com essa ideia, né, de unir os produtores, seus problemas, bem como as startups, né, empresas de base tecnológica ou não, porque no fim, né, se a gente está falando de problema de produtor, a gente precisa que ele resolva. Como a empresa vai resolver, aí é um outro problema. E tem as grandes empresas também, né, que a gente tem aqui no Hub junto conosco, então as grandes empresas junto com essas pequenas empresas de tecnologia ou não, e os produtores, é todo o ecossistema que a gente precisa para que essa mágica aconteça, né, cara. Porque o pequeno empresário, muitas vezes, não tem o recurso que uma grande empresa tem, mas às vezes a grande empresa pode dar uma oportunidade para que ele faça a vida do produtor melhor. Então, estar aqui no Hub é um pouco disso, a gente vai conectando gente, vai conectando empresas, se, a gente brinca, né, se der brinca ou não é uma outra coisa, mas pelo menos houve ali uma interação, e dali pode surgir um negócio, dali pode surgir uma ideia, então essas coisas que a gente não consegue controlar. E no fim das contas, quando a gente fala de inovação, de criar coisas novas, a gente precisa de criatividade, a gente precisa de pessoas diferentes trabalhando juntas, né, Enxergando as coisas de modo diferente, a gente chega a determinadas soluções que antes não haviam sido nem pensadas ou nem cogitadas. Então, no fim das contas, é isso que a gente quer trazer para cá, né, cara. E promover esse ambiente, né, que une tantas esferas diferentes, ele, além de encurtar caminho para o desenvolvimento de novas tecnologias, ele também encurta caminho para que esse desenvolvimento seja feito de maneira mais assertiva, ou seja, as tecnologias tendem de fato a resolver problemas, a solucionar demandas do campo. Exato, cara. E assim, é uma questão de especialização, né. O produtor, por exemplo, ele tem que cuidar de muitas coisas na fazenda. Você entrevista muitos produtores aqui, você sabe que ele cuida do controle de pragas, ele cuida da semente, ele cuida do solo, ele cuida, olha para o céu para ver se vai chover, né. Ele tem que comercializar, ele tem que comprar. Então, cara, são muitas coisas que o produtor tem que fazer ali e ele não vai aprender tecnologia para aplicar lá. ele precisa que chegue para ele pronto, para ele poder utilizar, para ele tirar proveito daquilo que gente especializada está fazendo. Então, a gente tem que entender qual que é a posição de cada um dentro desse processo, né. E nós, como essa instituição que faz esse meio campo, nós temos que entender também, pô, se esse produtor aqui está tendo determinado problema, a gente tem que alguém que, de repente, pode auxiliá-lo. Se ele não estiver, pelo menos ele vai saber quem sabe, ou se não souber quem sabe, vamos desenvolver. Então, a gente tem que promover isso, né, cara. Eu acho que esse que é o grande ponto. A gente tem que saber as fortalezas de cada um desses stakeholders aí, esses interessados que estão dentro desse processo, e posicionar de uma maneira que vá resolver o problema, porque no fim das contas é isso, a gente tem que resolver o problema. Exatamente. Paulo, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai voltar a falar sobre o AgriHub. Vamos trazer um exemplo aqui de como que é o organograma do AgriHub, como que está estruturado, quais são os próximos passos, próximos projetos. E você, claro, vai saber tudo em primeira mão. Continue com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta aqui do estúdio do canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá, com o Estúdio Rural dessa semana. Estamos de volta, este é o Estúdio Rural deste sábado. Hoje recebendo Paulo Ozaki, superintendente do AgriHub, está iniciando essa nova jornada que já passou pelo EMEA, é um engenheiro agrônomo, podcaster e está agora também contribuindo com o desenvolvimento cada vez maior do AgriHub, que aliás é uma iniciativa de 2016 e que tem dado passos extremamente importantes na consolidação dessa conexão de pessoas, de empresas, de ideias para promover a tecnologia a serviço realmente do campo de quem precisa. Paulo, a gente encerrou o bloco anterior dizendo que iríamos aqui entender um pouquinho do organograma, para quem não conhece, do AgriHub. Como está estruturada essa grande iniciativa? Eu achei interessante porque agora podcast era profissão, né? É profissão, exatamente. Está no currículo. Está no currículo. Aliás, quantas entrevistas você já fez aí no podcast? Foi mais de 450. Eu tinha ideia que era mais ou menos isso daí. Não, mas legal, a gente tem uma equipe aqui que já vem da outra gestão, então nós estamos, óbvio, num processo de reestruturação. A gente tem alguns projetos específicos com as empresas que são patrocinadoras aqui do Hub, que são nossas parceiras. Então, agora nós estamos na fase de desenhar novos projetos, né? Para a gente trabalhar com o que a gente chama de inovação aberta. Então, essas empresas, elas têm necessidades, né? E como toda grande empresa, muitas vezes você não tem agilidade de um pequeno, né? Eu costumo brincar que uma empresa grande é igual um transatlântico, né? Você fazer uma curva, você tem que começar lá. O processo é muito devagar. Uma empresa pequena, que tem 4, 5 pessoas, se você quiser mudar de rota e voltar para onde você estava antes, é muito mais rápido, né? Então, a inovação aberta, ela possibilita que você consiga unir esses dois universos, né? E para meio que contornar essa morosidade das grandes empresas, que não é que é uma coisa ruim, é porque é normal. Uma grande empresa tem mais processos, né? Tem compliance, tem uma série de coisas que faz com que ela seja mais devagar nessas tomadas de decisão. Mas a gente tem empresas aqui que já fizeram várias ações com o AgriHub, coisas que deram certo, né? Empresas que foram utilizadas, que deu negócio, né? Então, a ideia agora é a gente entender um pouquinho mais como que nós podemos ajudá-las e, obviamente, ter um trabalho mais específico, né? Junto às startups, né? Continuar com a nossa busca incessante, né? Porque o grande objetivo nosso é entender o que está sendo desenvolvido. Então, nós temos que fazer o mapeamento, né? Que é o mapeamento aqui do AgriHub de startups. Então, a gente tem na nossa base hoje 498 startups cadastradas. Mas nós sabemos que se a gente for rodar aí o Brasilzão, tem mais de 1.700, 2.000 Agtechs, né? Ou seja, startups, né? Empresas de base tecnológica que estão desenvolvendo alguma coisa relacionada ao agronegócio. Então, a nossa pretensão, o nosso objetivo é cada vez mais entender em que estágio essas empresas estão, né? Que a gente possa, de alguma maneira, posicionar junto aos produtores, ou às empresas, né? Como também aos produtores. Então, esse é um outro projeto que nós estamos começando a estruturar aqui agora, que é ir a campo, ir conversar com produtores no interior do estado, entender quais são os principais desafios desses produtores aí ao longo, né? Por todo o Mato Grosso. Porque a base do trabalho nosso, Patrono, ele tem que ser, obviamente, os problemas que o produtor tem, né? Os desafios que eles estão enfrentando. Porque senão a gente vai ficar aqui do escritório, né? Achando que eles estão com um determinado problema. E achar, a gente já sabe, né? Achar, ninguém acha nada, né? Então, a gente vai lá, vai conversar com esses produtores, vamos trazer essas demandas para cá. E aí nós vamos fazer o que a gente faz muito bem, que é ir atrás do mercado e entender quais são as startups. A gente já tem várias startups mapeadas, mas a gente vai entender quais startups estão resolvendo problemas que esses produtores têm, esses desafios que os produtores têm. Então, a partir disso, a gente vai voltar a fazer os eventos de conexão, que você já conhece, o Conexão Agri-Hub. Nós vamos levar essas startups até esses produtores para a gente apresentá-los, né? É aquele que eu brinquei antes, se vai dar bric ou não, nós não sabemos. Mas vamos apresentá-los ali, vamos levá-los. Isso é uma coisa importante das startups, porque ela ali, a base do que nós estamos fazendo aqui são as tecnologias que essas startups estão desenvolvendo, elas podem se aplicar tanto às empresas, que são nossas parceiras aqui, como aos produtores. Tem startups que atendem produtores, tem startups que atendem empresas, né? B2B e B2C, né? Que a gente fala aí nos nossos termos, né? Que é o negócio para CNPJ para CPF e CNPJ para CNPJ. É um termo bonitinho das inovações, mas é assim que a gente fala. E é importante a gente saber disso, cara, porque assim, existem hubs de inovação no Brasil todo, inclusive hubs de inovação voltados para algum negócio, só que a gente tem que ter um recorte muito bem estabelecido. A gente não consegue pegar startups muito early stage. O que são startups early stage? São aquelas que estão começando, que estão validando o modelo, né? Para a gente apresentar para um produtor, para uma empresa grande, e ela tem que ter, no mínimo, alguma coisa já validada, né? Às vezes até em operação, a gente vai dar tração aqui para elas. Se essas empresas, se essas startups resolverem problemas de produtores rurais e das empresas, nós vamos dar oportunidade, né? Vamos ajudar no desenvolvimento de mercado dele para que elas possam tracionar, né? Vendendo, tendo faturamento, né? Fazendo a roda dessas pequenas empresas girar. Porque a gente sabe que um dos principais gargalos de qualquer empresa, pequena, grande e tal, é faturamento, né, patrônio. Você é empresário, muitas empresárias já passaram por aqui, a gente sabe que esse, para a pequena empresa, ela precisa faturar. Então, a gente tem que entender como que a gente posiciona. E esse posicionamento, ele não pode ser feito de uma maneira a esmo, né? A gente precisa entender de fato se aquele problema, se aquela solução se aplica ao problema que o produtor tem ou que a empresa tem. E, além disso, nós temos aqui também o space, né, cara? Nós temos um espaço de co-working aqui. Então, à medida que o tempo for passando, também, um dos nossos objetivos é colocar cada vez mais pessoas aqui. A gente comentou agora há pouco que soluções inovadoras, criativas, elas advêm de encontros inesperados. O cara que inventou um produto que, às vezes, nunca seria inventado se tivesse um cara especializado, porque ele encontrou ali com alguém que falou alguma coisa, se ligou e criou alguma coisa, né? Então, a ideia do nosso co-working aqui, do nosso espaço, é trazer mais pessoas para cá. Não necessariamente gente que trabalha no agronegócio, não, cara. Se a pessoa estiver aqui e quiser ter um lugar para trabalhar, um lugar de compartilhar, a gente tem um cafezinho, né, que é o lugar onde as coisas acontecem, né, Patrícia? Então, é um lugar para as pessoas se encontrarem e, de repente, né, se vai fazer negócios juntas ou não, a gente não sabe, mas, de repente, vai ter boas ideias, vai desenvolver coisas novas, né? Então, se a gente fosse colocar aí num objetivo de médio e longo prazo, né, a gente tem esses três grandes unidades aí, vamos dizer, as grandes empresas que estão aqui conosco, que são nossas parceiras, né, startups, que estão aí já, não digo maduras, mas em operação, precisando de tração, produtores, que é a base de tudo nosso aqui, né, tudo vai partir da necessidade que esses produtores têm, dos desafios que eles estão enfrentando, então, tudo que a gente vai buscar daqui, aqui para trás, é para auxiliar esse produtor. E, óbvio, cara, que novas ideias, novas soluções, elas vão surgir de encontros inesperados e é o que a gente espera que aqui dentro do espaço aqui, né, do Space, do Agri Hub Space, que é o nosso co-working, a gente espera que isso aconteça. Então, agora nós já temos novas empresas que estão aqui trabalhando conosco, né, às vezes tem alguma startup, alguma empresa mesmo, que é de outro estado e todo mundo olha para o Mato Grosso e fala assim, pô, a gente precisava estar lá e tal. Às vezes o cara não quer, ou não tem o recurso, ou não quer alugar uma sala comercial que vai ser muito mais cara. Tem a possibilidade aqui no co-working. Tem a possibilidade aqui no co-working, né, cara? Muito legal. Então, isso que eu acho que é o principal nosso aqui, sabe? Girar essas conexões para que essas conexões se tornem soluções viáveis que façam com que o produtor prospere e o produtor prosperando, o agronegócio prospera. Eu acho muito legal, Paulo, você trazer, né, toda essa explanação, explicação e esse olhar muito bacana do que acontece aqui, do que pode acontecer ainda aqui. E acho que é legal a gente trazer como testemunho também, nosso tempo está terminando aqui, mas dá tempo de falar disso. É o quanto o Agri Hub e as ações que são desenvolvidas aqui, elas servem como vitrine e chamam a atenção de outros estados. Por exemplo, nessa semana mesmo tivemos aqui uma visita muito grande, né, de um grupo de mais de 50 produtores de sementes do Rio Grande do Sul, afiliados, né, associados da APA Sul, que estão aqui, vieram aqui para o Mato Grosso e uma das primeiras paradas foi justamente aqui na Agri Hub, onde participaram, inclusive, de um pit day aí, né, assistindo ali a apresentação de 11 startups, né, focadas em ações que podem, em ferramentas que podem auxiliá-los, né. Então, acho que isso também é um outro produto que está disponível aqui, que chama a atenção, né, justamente ter essa conexão, essas empresas engajadas, que têm resultados já comprovados e que podem, né, ter como vitrine para apresentar para outros estados, outros produtores. Exato, cara, e no fim das contas é isso, né, Patron? Óbvio, nós estamos em Mato Grosso, o foco nosso, são as principais culturas que nós temos aqui, mas o foco nosso é o produtor rural, cara. Ele pode ser de Mato Grosso, ele pode ser do Rio Grande do Sul, como foi, né, as empresas que estão aqui, elas não estão limitadas a atender no escopo aqui do Estado, né, elas estão, elas são livres para atuar o que elas quiserem. Então, a nossa função é gerar oportunidades para essas empresas que estão aqui como nossas residentes, essas startups que estão aqui como nossas residentes, ter de conhecer outros produtores, conhecer outros mercados. Então, cara, o grande objetivo nosso é difundir o que já existe, né, de modo que isso se torne soluções, cara, para resolução de problemas reais no campo. Perfeito. Paulo Zaki, obrigado pela participação, sucesso na empreitada, o caminho vai ser próspero com toda certeza, conte sempre com a gente. Obrigado a você que nos acompanhou nesta manhã de sábado, fiquem bem, ótimo fim de semana e até o próximo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma